E aí, meu parceiro. Vamos embora. E aí, tá sem ácido aqui, pal. Muito ruim, né, mano? Muito ruim, muito ruim. Aí, família, não colou no shopping, sai pra lá. Vai não, vai não, vai não. O barulho vai pagar pra nós esse brinquedo aqui. Olha o shank! Ai! Ah, que novinha! Vou te enforcar! Que isso? Põe a massa, põe a massa. O flash de forca é tão rápido que você nem percebe. Quer ver? Ai, alguém me enforcou! Ei, vamos já contar. Por isso que eu ponho esse negócio aí, meia lê minha bunda. Vamos aí! Olha o Jé! Olha o cachorro, beleza? Coloca aí, pai! Você gosta de um cor, pai? Olha o meu parceirinho aqui, ó. Deixa o carinha aqui. Deixa o carinha aqui, você gosta? Deixa o carinha assim, filho. Vamos ver o que é altura. Vamos ver o que é altura. E aí, barone, bora? Nunca que eu vou nisso! Tem medo mesmo? Tem. É suado. Mais nada. Do teto você não passa. Meu estômago fica suado. Ó, do teto você não passa, eu tenho certeza. Meu Deus! E aí, Jé? E aí, Jé? Vamos, Jé? Jé? Vamos, Jé? Vamos, Jé? O que você acha do Homem Bomba? O do Tchay? E aí, vamos, salve aí para você. O do Tchay? Vai! O Jé, o que você acha do Homem Bomba? O do Tchay? O Homem Bomba, o Bilad? Ó o Bilad! Ficou verde para as ovas. Ficou verde para as... Mantinha. Queria matar todo mundo? Não sei. Tenho que ir todo mundo, senão não tem graça. Senão não tem graça. É só os mermanginhos. Vou deixar o seu Lark, vai voar. Não, eu vou levar o seu Lark. Aí, os caras já foram naquele. Agora vai nesse elevador aqui. Aí, eu achei da santa e vê. Vai se morrer. Vai se matar a carioca. Meus cartão! Meus cartão! Os caras já estão indo agora, abandona nós Abandona nós, abandona nós Abandona nós, abandona Abandona nós, do Alvin O cara é Moscou, tinha que ter ido, todo mundo junto Moscou, olha as crianças Dá medo? Tá com medo? Tá suave? Olha o Miranha É minha namorada Vem cá, amor Eu sou a Mulher Maravilha Só tô sem uniforme É a tropa do... É a tropa do... Do Marvel, da Marvel Infelizmente minha fantasia voou Você perdeu o tubante Voou meu tubante, não sei onde tá Você foi juvendo Não por que, viado Não sei, nós estamos de fantasia, só aparece o nosso nariz Eu fiquei segurando, viado Só aparece o nosso nariz É que não é narigudão, viado Mano, eu tô suando O bichão aqui tá tremendo, viado Mano, quase meia, quase de uma vez Oh, Pernamb Se você fosse um tubante, pra onde você voaria? Ô Miranha, molequinho Ô Miranha Ele tirou foto com as crianças Começa a ganhar dinheiro com isso, vi Vem, vai no parque Aí, família, nós vamos agora aqui, ó Um carro de bate-bate Tão todo mundo aqui Ele tá causando das crianças Ele tá causando das crianças Então eu vou levar só eu Ei, parceiro, rapaz, bate Esse moleque é o faro, ele tá cartão Ele também tá, ele também tá, ele também tá Você também, então bate Aí, deixa o cara passar, passa aí Aí, ó Vai do menor, deixa eu passar Pronto, titio O que ele tá depressivo, Diego? Caramba, ele tá depressivo Bateu Olha o cara, tá depressivo Pensei na ex Nem tem caça, ex Eu nem tenho ex Na catena, olha lá Olha o nariz E aí, ô Miranha, eu vou comer minha ex E aí, ô Miranha, não paro Eu vou enfiar a tenu a bunda delas Olha as crianças, as crianças Obrigada, saca Ei Vem 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 O Vem 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 Pode estourar esses vídeos, pode estourar. Parece quem? Etna. Pra te zoar, hein? Ixi! Não é mulher? É planta. Você pegou sem querer. Não, não. Não. Peguei sem querer. Você gosta? Ah, tô bem querendo. Faz a mão com o seu. Então não quebra. Ah... Esse é meu vídeo, esse é meu vídeo, né, Valor? Ei, 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 ei. E aí, truto? Ih, tuas mesmo? Ei, deixa eu tirar a foto de cá. O moleque é o Gê, mano. Pagou pra jogar e o cara na garupa. Não é nem uma mina, é o Gê. Tem nem pintinho. Tem nem pintinho. Mano, você é bom, hein, mano? O moleque é piloto. Aí, ó. Estamos em segundo. Cadê o cartão? 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 Vamos, 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 vamos. Aí, esse que é menorzinho no barco que o Vic. Vamos ver se o Barone é bom. Acertando os caras do barraco, ó. Tudo palhaço. Aí, Barone, imagina aqui os caras do barraco, ó. Só os palhaços do barraco, ó. Vai, 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 o Diego. Fala que é o Diego. Vamos no basquete. O cara não tá nem aí, andando no shopping assim. Minha arena depois de pampar o Duke. Tá bem que o... Você vai me enforcar? Uuuuh, delícia. Um porquinho. Ei, Diego, ei, Diego. Vai fazer o seu vídeo ou não, parceiro? A gente vai fazer a boa. 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 Gastou 500 no motel hoje vai ter que gastar. Com o pessoal do barraco. Com o pessoal do barraco, não. Eu gastei com a minha mãe, pão, gasolina, lanche pros caras. Pros caras, não. Todo mundo, tá? Você não, mas é o P2. Comer com nós. Nove. P9. É o P10. É o P20. Dá licença aí, E3. Pra criança passar. Vou dar uma mansa. Eu também não tenho. Eita, mas esse cara não deixou o cartão com o meu dinheiro na casa dele? Lá no barraco? O que cai? Tá aí? Moio, moio. E agora, Diego? Não, eu tenho dinheiro, mas tenho que achar minha carteira. Ô, perdeu a carteira. Comer miolo. Vamos, vamos, vamos. Ae, Diego, perdeu a carteira no barraco. Já era. Ae, Diego. Acho que você foi golpe. Eu tenho dinheiro, mas eu tenho a carteira. Foi golpe. Só perdi a carteira. Quer usar? Só manda o dinheiro. Não, eu te dou no barraco. É só eu achar minha carteira. Então, mãe, vai mandar como pra cá? Eu não tenho como. Ó, ainda bem que alguém tá me devendo dois kits aqui, ó. Já vai compensar no shopping. Não trouxe carteira. Não trouxe carteira. Pior que eu não trouxe mesmo. Não trouxe carteira. Família, eu não terminei o vídeo porque acabou a bateria. Os caras estavam tudo duro. Os aniversários do Diego, ele tá pedindo pix. Família, é meu aniversário hoje. No Insta. Meu peito assim tá querendo sair. Irmão. Fala com a boca, depois eu respondo. É que hoje é quinta. É quinta preguiça, não bate. Nem bate. Quando você tem? Vinte e dezenove agora. Caralho! De dezenove a vinte? É que eu ia falar dezoito, mas eu lembrei que eu fiz dezenove hoje. E o vinte? Você tem, eu não entendi. Mostra. Peraí, o que que é? O que que é? O que que é o que? A família, o pessoal é louco. O que que foi, mãe? Se eu postar meio de um vídeo no Insta, eu tenho que postar seis também? Ai, caralho. Não. Não tem uma regra que fala. Mas eu tenho que postar dois. Você acha melhor ou não? Um só? Quanto mais postar melhor, né? É. O sonho está maior. Lógico que você está dando um zoom nele. O sonho está maior. O cara está literalmente dando um zoom no meu nariz e não quer que fique grande. Olha lá. Mas acho que é por causa da idade. Quanto mais velho você fica, mais nada se cresce. Olha aí, família. Meu Instagram. Flopada. Flopada. Tentando voltar ainda, né? Pede com solidariedade, humildade para te seguir. Fórmula, por obseca, vossas senhorias poderiam me seguir no meu Instagram? Por quê? Fala por quê que você merece. Fala por quê que você merece. Porque eu sou uma pessoa muito humorada. É assim que fala, formal? Formal? Formal. Formal. Sou uma pessoa muito humorada. Eu e vosso. Você cagou, né? O canal não é seu mesmo, né? Direitos de autorais vai ser para mim, não vai ser para você. Seu canal... Meu canal está caindo. Vai ser o seu? Tão foda. Calma. Calma. Você quer que eu falo o quê? No TikTok? No Insta. Não Insta? Isso não é zoado. Você está falando não. Tentara não quer. O que você quer, Tentara? Fala então, mano. Encerra o vídeo aí. Tá bom, obrigado. E aí